Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas! Estamos aqui na nossa live, uma live muito especial, tá? Estamos aí abrindo novos ciclos, tá? Essa semana aí, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer uma live aqui de aquecimento para a última edição do curso gratuita de turma abundância, tá bom? E essa live de hoje nós vamos falar sobre a geada, como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área mesmo com geada, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, vão colocando aqui no chat onde vocês são, tá? Pereira, seja bem-vindo, Itamar, Igor, beleza, Magno, Márcia, sejam todos muito bem-vindos! E para saber um pouquinho, existe geada aí na cidade de você, na sua região? Tem geada? Porque hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, tá? Como você pode produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área mesmo com geada? Então, estamos aí no inverno, né? Começamos aí do inverno aí, tá? Então, muitos lugares ficam mais frios, outros lugares mais não tem essa precipitação, mas o que eu vou trazer aqui hoje serve tanto para quem tá em ambientes mais frios, como também em ambientes mais quentes, tá bom? Como você pode proteger a sua plantação, como você pode proteger a sua agricultura para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área mesmo com geada. E se na sua região não gera, você pode pegar essas sacadas e as dicas que eu vou trazer aqui hoje para você também aplicar aí na sua agricultura e para você não ter problema nem com a geada, nem com altas insolações, tá bom? E lembrando que hoje nós estamos aqui abrindo um novo ciclo, abrindo um novo processo, tá? Vamos trazer aqui mais novidades para vocês, seja bem-vindo, Vitor, mais novidades para vocês aqui e nós estamos aí com as inscrições, vamos iniciar aí nas semanas, nas próximas semanas, o curso gratuito da abundância, última edição, tá? Então, essa é a última edição do ano, não vai ter mais curso gratuito da abundância, tá bom? Essa é a última edição e nós vamos fazer aqui uma série de lives durante essa semana e a próxima semana para a gente poder aquecer e se preparar para esse último evento do ano, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero saber aqui a região de vocês. Coloca aqui no chat de onde é que vocês são para poder a gente entender um pouquinho mais a realidade de vocês, para a gente poder seguir aqui com a nossa live de hoje, tá bom? Seja bem-vindo, personal Alessandro, Carmin, Teixeira, comercializadora, Zambra, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Então, o que é a geada, pessoal? A geada é o quê? Então, tem uma temperatura ao longo do dia e aí, geralmente, no inverno, né? No inverno e na madrugada, essa temperatura baixa drasticamente e quando a temperatura baixa aí, próximo de zero graus, tá? Existe o condensamento da água, tá? Então, vai criar cristais de gelo aí na planta, tá? E isso vai queimar a planta pelo choque térmico, né? Pelo gelo ali queima a planta, tá? Então, por exemplo, quando a gente coloca as coisas na geladeira, tá? E às vezes aumenta a temperatura e aí as folhas ficam geladas, né? Demais. Ela queima, necrosa a planta, tá? Então, existe tanto a queimadura por insolação, como a queimadura também por frio demais, né? Por esse choque do gelo, né? Então, como a gente pode estar evitando isso, né? Como a gente pode estar trazendo condições para que as nossas plantas, para que a nossa produção possa manter um equilíbrio e a gente não perder as nossas produções pela geada, tá? Então, ó, o pessoal falou aqui, valeu, irmão, eu queria estar com um tempo para assistir toda. Piauí aqui, beleza. Itamar do Goiás, Goiânia, tá? A Goiânia é quente pra caramba, mas tem geada também. E aqui, né? Em Brasília, semana passada, teve aí uma frente fria, né? Tem uma frente fria aí que trouxe aí um... vários lugares de reado, né? Em vários lugares aconteceu esse processo de geada, tá? E muitas pessoas mandaram foto perdendo, né? A produção, mandaram foto, é... buscando, perguntando alternativas, né? De como a gente pode estar lidando com a situação com as geadas, tá? E hoje nós vamos falar sobre isso, como você pode produzir o ganho de 15 vezes mais na mesma área, mesmo com geada, tá? Então, nós vamos trazer aí quais são os mecanismos que nós utilizamos no método da atitude da mudança, pra que você possa trazer condições pras suas plantas e não... pra você não perder de acordo com a geada, tá? Com os efeitos das geadas aí, tá bom? Então, basicamente, a gente precisa fazer um planejamento prévio, tá? Um planejamento prévio pra poder a gente manter condições pra que as nossas plantas possam se resguardar desse ambiente, tá? Então, muitas pessoas querem fazer um efeito agora, né? Vai linha geada agora e acham que fazer agora já vai resolver o problema, né? Fazer agora já vai resolver o problema. Pode amenizar, tá? Pode amenizar a situação, mas o que? A gente precisa ter um preparamento prévio, tá? Um preparamento prévio pra gente poder manter condições do nosso sistema se desenvolver bem pra poder trazer equilíbrios pra que quando vem a geada não possa... ...nosso investimento, perder aí as mudas, tá? Muitas vezes a gente tem mudas que são com... ...esse investimento, né? Então, é ruim, né? A gente jogar dinheiro fora, é ruim a gente jogar dinheiro no mato, né? Porque se a gente tá plantando, tá? Produzindo, a gente quer ter o resultado, a gente quer ter a produção, tá? E como a gente pode estar fazendo isso? Então, basicamente, tem que fazer um planejamento prévio, tá? Um planejamento prévio pra gente manter condições do sistema se desenvolver ao longo de todo o ano e de todos os processos, tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é trazer as condições de estratificação, tá? Estratificação do sistema. Essa é uma chave muito importante pra que você possa manter condições de temperatura no seu ambiente. Por que 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 acontece? Vem a geada, então, por exemplo, tá no dia, né? Tá sol, tá relativamente calor, e aí no momento da noite, né? Do entardecer, essa temperatura cai bruscamente, né? Cai bruscamente e aí vai a temperaturas aí quase ou chega a zero, né? Ou até mais, tá? E isso consegue a... Gera o necrosamento das plantas, né? Começa a gelar as plantas. Então, quando a gente trabalha com estratificação, o que que é estratificação? Estratificação são os níveis de luminosidade que as plantas necessitam, tá? Então, nós temos plantas de estato alto, estato emergente, estato médio, estato baixo, e com isso, além de você produzir mais, além de você produzir 15 vezes mais, utilizando o processo de estratificação, juntamente também com os outros processos que a gente utiliza, tá? Você vai estar trazendo melhor resiliência pro seu ambiente, certo? Então, por exemplo, vai... Aconteceu a geada. Então, eu tenho vários extratos, vários níveis de plantas produtivas no meu sistema, e aí o choque térmico não vai ser tão drástico, tá? Não vai ser tão drástico. Por quê? Porque eu tenho vários níveis de plantas e várias camadas de plantas, então a temperatura em cima vai reduzindo gradativamente, tá? E com esse processo da redução da temperatura gradativa, não tem o choque térmico brusco e com isso minimiza os efeitos da geada, tá? Então, por exemplo, aqui, semana passada, que houve a geada, eu nem sabia que ia ter geada, né? A gente estava fazendo aí a mentoria com os agricultores de abundância, e aí eles perguntaram, e aí, como é que foi a geada? Como é que passou da geada e tal? Então, logicamente, que a maioria das pessoas não tiveram nenhuma perca, né? Porque utilizam o método, tá? E aí, aqui nem geou, porque tá tudo tranquilo aqui na roça, né? A produção, tudo produzindo, né? E aí, quando eu fui ver as mensagens do WhatsApp, tudo mais que o pessoal manda, e aí eu vi que aqui em Brasília tinha geado, tá? Tinha geado o gramado aqui do plano piloto aqui, tava todo branco de geada, e aqui na minha roça, aqui na plantação, não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente utiliza esses processos aqui que a gente está trazendo pra vocês, pra que vocês possam se preparar e se planejar, porque nas próximas ainda vai ter uma geada pela frente, né? É lógico que agora vocês não vão conseguir trazer as melhores condições, tá? Pra poder minimizar o impacto da geada, mas aí vocês já vão se preparando para os próximos momentos, né? As próximas geadas, tá? Pra você ter esse processo, tá? Porque a estratificação vai demorar muito, né? Assim, tem um tempo, né? Tem um tempo até as plantas crescerem e trazer essa proteção, tá? E já os efeitos aí que as pessoas estão trazendo aí, por exemplo, tacar fogo, tacar fogo em óleo diesel, né? Colocar pano, né? Colocar pano em cima da plantação, tá? Então, isso é um absurdo, né? Você vai colocar um pano em cima da plantação? Quanto? Quanto que custa pra você colocar um pano, tá? Você vai pegar o pano mais barato aí, por exemplo, no TNT, basicamente aí, R$1,50, R$1,50, um metro quadrado. Então, se você tem aí uma roça de um hectare, você vai gastar R$10 mil, né? R$10 mil para poder cobrir com pano a sua plantação. Será que isso faz sentido? Isso faz sentido, pessoal? Cobrir a plantação com pano. Coloca aqui no chat aqui, que eu quero saber se faz sentido isso para vocês, tá? Ou é melhor, ou é melhor a gente produzir mais. Pegar esse investimento, onde a gente vai comprar o pano, pegar esse investimento e investir em novas culturas, investir em um maquinário, investir em adubação, investir na irrigação, contratar funcionários, tá? Então, por exemplo, R$10 mil que você ia colocar de pano aí, você tem quase aí um ano de salário, quase, né? Dez meses de salário mínimo aí para você pagar aí para um funcionário te auxiliar, tá? Então, esses métodos podem, né? Podem ser... Reduzir aí o efeito da geada, colocar o pano, mas é um custo muito alto. É um custo muito alto. E você se preparando, fazendo esse planejamento prévio do seu sistema, você consegue trazer a estratificação das plantas, tá? Para poder fazer esse... Além de produzir mais, além de produzir orgânico, 15 vezes mais, você vai estar trazendo essa proteção, tá? Com os diferentes níveis de temperatura. Então, vai formar um gradiente tanto de temperatura como um gradiente também de plantas produtivas, tá? Então, esse é um dos pontos aí para você estar aplicando para poder reduzir o efeito da geada, tá bom? Um outro ponto, outro ponto que eu vou dizer daqui a pouquinho também, que é super importante e outras pessoas, né? Eu vi outros técnicos aí falando, né? Que, por exemplo, não se deve fazer isso, mas vamos trabalhar aqui daqui a pouquinho que eu vou trazer outro ponto também fundamental para você entender como você pode estar otimizando, né? A sua produção para você não perder a sua plantação pela geada, tá bom? Vamos deixar as perguntas de vocês aí, tá? Vamos deixar as perguntas de vocês aí, quem tiver perguntas, dúvidas, tá? Que aqui no final nós... vamos estar respondendo. Ok, ó. Azeira falou, não faz sentido, realmente não faz nenhum sentido você comprar pano para poder cobrir a sua plantação. Aleixo, seja bem-vindo. Luciléia, Fagner, Gustavo, beleza, Tarcísio, Sítio Remanso, Cláudia, seja bem-vindo. Vamos deixar no like de vocês aí, pessoal, quem está gostando, tá? Lembrando que nós estamos aqui começando uma série de lives, tá? Uma série de lives de aquecimento, de preparação para a última... Presta bem atenção, pessoal, é a última edição do curso gratuito de Tua Mudança desse ano, tá? Então, se você não assistiu, se você perdeu, tá? Vamos assistir, tá? Essas aqui são as lives de preparação ao longo dessa semana e da próxima semana nós vamos ter lives aqui todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira com a preparação para a última edição do curso gratuito da Tua Mudança, tá bom? E em breve nós vamos estar disponibilizando o link para a inscrição. Tá bom? Para você fazer sua inscrição, participar e saber como produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, com menos adubação, com menos ou até mesmo sem adubação, irrigação e sem problemas com as pragas. Tá joia? Então, vamos lá. Alguém aí, conta aqui no chat aqui, alguém aí perdeu a produção pela geada aí que teve aí semanas passadas? Alguém perdeu a produção? Coloca aqui no chat que eu quero saber quem teve aí percas de produção por conta da geada. Katibilanca, saludo, bem-venido. Alguém perdeu a produção aí? Coloca aqui, tá? Para a gente poder entender. E outro ponto fundamental, tá? Outro ponto fundamental é o que? trabalhar o direcionamento dos cultivos, tá? De acordo com a adaptabilidade, tá? Então, por exemplo, tem ambientes, tem plantas que são mais resistentes a esse processo de frio, né? Tem plantas que são menos, tem plantas que são mais resistentes, tá? Então, isso também é um ponto fundamental para você poder prestar bastante atenção se na sua região aí tem muita geada, se tem muito frio, né? Trabalhar com plantas adaptadas, tá? Trabalhar com plantas adaptadas a essas condições, tá? Porque você dando, trabalhando as plantas adaptadas, o risco é menor de perca, né? Então, porque a planta já vai ter ali nos seus genótipos, né? Nos seus genes, já vai ter ali condições para poder se manter nesses ambientes de frio, tá? Seja bem-vindo, Vitor Val, que volta com a aventura aí, agricultor da abundância, aluno do CIMA, seja bem-vindo, tá? O Claudio falou aqui, ó, nunca vi ouvir coisa dessa para usar de pano para proteger contra... Exatamente. Pano é o limite, né? Pano só se for uma altinha, né, gente? Uma altinha na sua casa, assim, pequenininha. Agora, se for uma produção comercial, às vezes nem compensa, né? Nem compensa você comprar um pano, dependendo aí do valor da produção, né? De quanto você vai estar tirando, às vezes nem compensa isso, tá? Então, compensa a gente investir esse investimento anteriormente, né? No planejamento, na execução, né? Sabendo aí o que você vai plantar, sabendo aí quais são os melhores momentos, tá? Para quando chegar a gerada, a gente saber aí como a gente pode estar lidando e tendo condições para poder produzir abundância mesmo com a gerada, tá? Outro fator importante, tá? Para a gente poder reduzir aí o efeito de impacto da gerada é a cobertura de solo, tá? Então, muitas pessoas falam que se tiver gerada, é bom tirar a cobertura de solo, mas o que acontece quando a gente deixa a cobertura de solo? A gente mantém a temperatura do solo, a gente mantém a temperatura ali das raízes, tá? E com isso, a gente vai estar dando condições de vida para os seres vivos que estão ali no solo, para os fungos, para as bactérias, dando condições para as raízes, que as raízes são a parte mais importante da planta, a parte mais importante da planta é a raiz. Então, a gente protegendo a raiz, a gente protegendo o solo, a planta pode até queimar por conta da gerada, pode até queimar por conta da gerada, mas ela vai, ela tendo as suas raízes fortalecidas, ela tendo as suas raízes protegidas, ela consegue trazer novos brontos, ela consegue, pode até necrosar a parte de todo dia em cima, mas se a raiz estiver bem estabelecida, você não vai perder a planta, porque ela vai se reestruturar, ela vai brotar novamente. É lógico que cada variedade, cada planta, cada cultura é uma cultura diferente que a gente pode estar entendendo, tá? Então, por exemplo, se for um alface, se você perder ali alface para gerada, acabou, não vai brotar de novo, pode até brotar, mas não compensa. Agora, se for, por exemplo, uma frutífera, se for, por exemplo, algumas frutas, em geral, que tem raízes mais pivotantes, tem raízes mais profundas, com certeza, você dando essa condição, dando essa qualidade para o solo, trazendo esse aquecimento para o solo, ela vai se proteger ali, vai manter a temperatura, para poder não queimar também ali a vida do solo. Então, manter a temperatura do solo é importante, é importante, porque aí a gente vai trazendo essa manta térmica para o solo. Inclusive, quem em ambientes que não tem geradas, inclusive, esses mesmos procedimentos também servem para você, porque vai estar protegendo do frio e protegendo do calor também. Então, esses dois aspectos aí protegem tanto do frio quanto do calor. Então, mesmo quem está mais no norte, mesmo em ambientes mais quentes, que não tem gerada, esses procedimentos, você trabalhar com a estratificação e trabalhar com a cobertura de solo, você vai estar trazendo condições de resiliência também para o seu sistema. Porque da mesma forma que o sol vem rapidamente nas plantas e trazendo esse gradiente de temperatura, o frio também é a mesma coisa. Então, se está frio demais e um choque térmico, e aí a gente tem um gradiente, esse gradiente de temperatura, de acordo com os diferentes níveis das estratificações, vai estar reduzindo gradativamente. E o calor também. O calor não vai ser um calor brusco. Vai ser um calor também reduzido, porque a gente vai ter aí a entrada de luz filtrada com os níveis de estratificação. E aí a matéria orgânica no solo trazendo condições para manter a umidade, para manter, aí já não vai manter mais quente. Vai manter uma temperatura mais amena. porque a matéria orgânica serve como aquelas blusas térmicas. Você conhece aquelas blusas térmicas? Que de ciclista, quando a gente corre, quando está frio, ela esquenta. Quando está calor, ela regula a temperatura. Então, a matéria orgânica é como se fosse essa blusa térmica de atleta. Ela vai manter a temperatura. Se estiver mais frio, se estiver mais quente, ela vai regular essa temperatura. Então, por isso que é importante a gente trabalhar com a cobertura de solo para a gente poder trazer essas condições para o nosso solo, para as raízes e, com isso, trazer condições de renovação para o sistema. Para que a raiz possa ter condições de estar cada vez mais profunda e cada vez mais protegida com o solo e com a matéria orgânica. E com os níveis de estratificação, nós vamos estar trazendo aqui também esse gradiente de temperatura e vamos estar a trazer aqui uma maior produtividade na mesma área. E aí, dessa forma, a gente consegue produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área mesmo com a geada. Por quê? Porque se gear, a planta vai ter esses fatores de proteção. Mas é lógico que isso deve ser feito anteriormente. Então, vai gear amanhã. O que eu posso fazer na minha plantação? Se você não fez isso antes, agora não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. aí é utilizar essas diquinhas que as pessoas estão passando aí de colocar pano, de tacar fogo, para poder aquecer. São medidas paliativas, medidas paliativas que podem trazer um nível de resguardamento da cultura, mas é um custo alto com baixa efetividade. Com baixa efetividade. Então, por isso que é bom você fazer um planejamento certo, não é bom você fazer o consórcio de forma assertiva anteriormente. A gente conhece o processo, a gente consegue direcionar as culturas para poder trazer essa estratificação e trazer essa produtividade 15 vezes mais. Tá bom? Faz sentido, pessoal. Coloca aqui se faz sentido. Eu quero saber aqui. Beleza. Maria Cristina, Gedrate, está por aí, agricultora da abundância, seja bem-vinda. Fátima dos Santos, Ayla, vovó aventureira. Seja bem-vinda, vovó aventureira. O sol, sendo muito forte, também é bom forrar a plantinha. Exatamente. É isso daí. Podem deixar nas perguntas de vocês aqui. Perguntas, perguntas, podem deixar nas perguntas de vocês aqui. Lembrando que nós estamos aqui na live de aquecimento, tá? De preparação para o último, a última edição do ano do curso gratuito da cultura da abundância, tá bom? Então, se você já assistiu, assista novamente que vai ter novas sacadas, novos conteúdos, tá bom? E vão trazer muitas coisas, muitas novidades aí. E é a última vez do ano. Então, se você perder essa, não vai ter outra chance para você esse ano, tá? Então, nós estamos aqui fazendo essa live de aquecimento, de preparação, tá? Ao longo da semana, meia e oito. Coloca na sua agenda aí, meia e oito. Vamos ter live de aquecimento para a última edição do curso gratuito da abundância, tá bom? Para você saber exatamente como produzir orgâneos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação, tá bom? Então, se você quer saber exatamente quais são esses passos, esteja lá comigo no curso gratuito da abundância, última edição do ano, tá? O Claudio, agricultura forestal, mas mesmo não tem a noção sobre a agricultura da abundância orgânica, né? Então, a agricultura forestal, a agroforesta é uma dos bases, né? É um dos pilares da agricultura da abundância, né? Então, a agricultura da abundância é o método que eu desenvolvi ao longo de 12 anos de prática, 12 anos trabalhando na agricultura, trabalhando com a agroforesta e unindo com mais quatro pilares, que é a agroforesta, a agricultura sintrópica, a agricultura biodinâmica, os ritmos astronômicos e as técnicas e estratégias que eu sistematizei e apliquei e trouxe resultados, né? Unindo esses quatro pilares no método da agricultura abundância. Então, o método é baseado nesses cinco pilares e você vai saber aí exatamente como aplicar esse método para você produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área com baixo investimento, sem problemas com as pragas, com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. Você usa micorrisas para prender e assim crescer mais as raízes. Vitor, não, as micorrisas, eu não aplico nenhum, não aplico nada, tá? As micorrisas que tem, as próprias micorrisas das plantas, tá? Então, eu vou dar condições, né? Trabalhando com esses processos, a gente vai dar condições para que as próprias micorrisas possam desenvolver, tá? E quais são essas condições? A gente trabalhar em condições para que o solo esteja vivo, tá? Trabalhar condições para que eu consiga manter sempre o meu solo coberto com cobertura vegetal ou com cobertura morta ou com biomassa, tá? E por isso que é importante a gente saber fazer esse arranjo, esse consórcio dessas plantas para que sempre tenha plantas produtivas, para que sempre tenha plantas para que eu possa fazer manejo e poder cobrir meu solo, para eu não ter que ficar trazendo matéria orgânica de fora, para eu não ter que ficar desperdiçando meu tempo e meu dinheiro e ir lá para fora da minha propriedade, para fora do meu organismo agrícola para poder trazer matéria orgânica, tá? Então, por isso que é fundamental a gente saber fazer esse planejamento da nossa agrofloresta, do nosso sistema, para a gente entender esses mecanismos e entender essas condições para a gente dar essa estrutura para que o nosso sistema possa produzir em abundância e produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. Com isso, a gente consegue estar dando essas condições. Qual a fase da Lua melhor para aplicar o planejado de esterco, tá? Então, as fases da Lua, tá? Os ritmos astronômicos, nós temos um módulo dentro do CIMA, tá? Que é só falando sobre os ritmos astronômicos, que é os ritmos astronômicos e o agricultor da abundância. Então, nesse módulo do CIMA, eu explico completamente como que funciona todos os ritmos astronômicos para você poder aplicar aí na sua agricultura, tá bom? Mas vai depender do seu foco, tá? Vai depender do seu foco. O ideal seria você estar aplicando, recanto SJ, aplicando em momentos de descendência, tá? Momentos de descendência, em Lua Minguante, constelações de raiz. Esses são os melhores momentos para você fazer a aplicação do preparado chip esterco, tá? Então, mas por isso que precisa fazer essa programação, esse planejamento prévio, para você poder se organizar nos melhores impulsos, tá? Então, assim, a todo momento existe diferentes ritmos acontecendo, a todo momento existem diferentes ritmos de ação que está acontecendo. E a gente precisa entender todos esses ritmos e poder sincronizar a nossa plantação e aproveitar os melhores ritmos, aproveitar as melhores influências e ter esse impulso gratuito sem gastar nada, gente. Isso que é melhor ainda, isso que é melhor ainda, porque você vai ter melhor produtividade, vai ter melhor sanidade das suas plantas, tá? Você vai estar trazendo essa resiliência para o seu sistema, para o seu organismo agrícola sem gastar um real, apenas aplicando e seguindo os ritmos astronômicos. é só saber fazer, só entender como é que funcionam todos os ritmos para você poder direcionar a sua plantação. Mas esse dia é o melhor dia para eu apontar isso? Então, eu vou me organizar para que nesse dia o canteiro possa estar pronto, para que nesse dia eu possa estar com as mudas, para que nesse dia aquela cultura possa estar indo para o chão para poder otimizar esse processo e otimizar essa influência, tá? Então, eu vou produzir mais com qualidade melhor somente plantando no dia certo. Certo? Então, dentro do módulo do cima nós temos esses conteúdos aí mastigadinhos para você aprender, entender e aprender também a usar a qualidade do dinâmico. Marilda, como posso transformar restos de madeira picada em adubo em menos tempo? Pois ele demora mais. Tá? Então, não necessariamente, Marilda, você precisa acelerar esse processo, esse processo das madeiras picadas, tá? Esse processo de composição é benéfico para o sistema. Então, ao invés de você querer fazer um processo de compostagem com essa madeira, você pode forrar o chão da sua plantação, da sua horta, da sua floresta, tá? Do que você está plantando com essas madeiras. porque essas madeiras vão servir de quê? De alimento para a vida do solo, tá? Então, quando a gente fala em matéria orgânica, as pessoas acham que é só capim, acham que é só palha, tá? Mas se você tiver madeira, como no caso da Marilda, você pode botar a madeira diretamente, tá? E aí tem também, por exemplo, ritmo mais favoráveis para a gente fazer o corte da madeira. se a gente quer fazer, cortar essa madeira para a cobertura de solo, se a gente quer cortar essa madeira para fazer uma pilaça, fazer um poste, né? Uma madeira estrutural, uma madeira para durar mais, tem ritmos astronômicos também mais adequados para isso, tá? Então, por isso é importante a gente entender os ritmos e entendendo os ritmos dos astronômicos também, a gente vai estar trazendo melhores condições de equilíbrio para a planta, tá? Porque aí a planta vai poder expressar realmente o seu arquétipo, que é aquilo que ela veio a ser aqui. E quando ela tem essas condições, ela tem mais equilíbrio, ela tem mais resiliência, tá? Então, quando acontece um distúrbio, como no caso da geada, ela vai ter melhores condições de voltar ao seu estado normal, tá? Porque ela tem equilíbrio, ela tem energia, ela tem ali as condições que ela precisa para se desenvolver, tá? E quando a planta tem isso, ela tem essa resiliência maior, tá? Não perde a produção, tá? Então, geada aconteceu aqui, tá? Aconteceu aqui e eu percebi, podem botar a pergunta de vocês, viu, pessoal? Quem tiver perguntas, dúvidas, pode botar aqui no chat aqui as perguntas, tá? Eu percebi que a geada aconteceu, né? Acho que em 2020, 2020, a gente estava com a área de produção e a banana, eu peço muita atenção, a banana foi a única que geou, que queimou com a geada, né? Foi a única que geou e só as bananas da borda, porque essas bananas queimaram a bordinha, por quê? Porque ali ela não tinha os outros extratos, tá? Então, era um sistema que a gente estava restaurando, tá? Era uma plantação de banana e aí a gente estava restaurando esse sistema e queimou as bananeiras da borda. E eu fiquei pensando o que que foi que tinha acontecido, né? Depois que eu vim entender que foi a geada que tinha queimado essa borda, por quê? Porque estava sem a estratificação esse sistema, estava apenas com o extrato alto o extrato médio e o extrato baixo, o extrato médio baixo. Então, estava sem o extrato alto e o extrato emergente, tá? Então, como as bananas não tinham essa proteção das outras estratificações, elas sofreram aí o impacto da geada, tá? Mas aí, com o manejo que a gente consegue, a gente faz posteriormente, a gente dá condições de renovação para esse sistema, tá? E aí, a gente colocando, trabalhando os processos, a gente vai estar dando melhores equilíbrios, para que ela possa retomar, tá? Então, o que a gente pode estar fazendo é tanto fazer esse planejamento previamente, né? Esse planejamento previamente, direcionando o consórcio para a gente produzir 15 vezes mais, direcionando quais são os espaçamentos, quais são as plantas, quais são os melhores ritmos astronômicos, tá? Quais são as plantas de foco essencial, quais são as plantas de foco principal, quais são as plantas que vão trazer esse processo de cobertura de solo, tá? entender isso e aí, a gente fazendo todos esses processos quando chegar na geada, a gente vai ter mais resiliência no nosso sistema e com isso não perder a nossa apontação por conta da geada, tá? Então, com esses processos aí, a gente vai trazendo esse equilíbrio, trazendo condições para que a gente possa manter condições e produzir abundância, produzir orgâncias 15 vezes mais na mesma área, tá? JK, tem o... Cláudia perguntou, Cláudia perguntou. Pode deixar a pergunta de vocês aqui, viu, pessoal, quem está chegando, tá? JK, tenho como fazer o uso de plantas e os de monocultura de eucalipto a favor da abundância sem preocupação de arrancar os tocos do solo, pois os mesmos brotam. Então, monocultura, pessoal, monocultura é uma forma de produzir, tá? É uma forma de produzir que você não vai estar otimizando seus espaços, tá? Mesmo que, por exemplo, a sua produção, no caso do Cláudio aqui, mesmo que a produção seja monocultura de eucalipto, tá? Então, você não, meu carro-chefe é eucalipto, eu tenho que ter eucalipto, tá? Eu tenho que ter o máximo de eucalipto possível, tá? Então, é possível a gente utilizar o mesmo espaçamento da monocultura, o mesmo espaçamento da monocultura e trazer outras culturas, e trazer outras culturas, tá? Por exemplo, o eucalipto mesmo, o eucalipto mesmo, se tivesse feito plantio de eucalipto monocultura, ele morre com geada, eucalipto, ele aguenta um pouquinho ali, mas ele não é uma planta que tolera muita geada, não é uma planta de clima temperado, tá? Eucalipto, ele, por isso que ele é rústico, por isso que ele aguenta bastante coisa, mas ele não aguenta muita geada, não, ele é sensível à geada, tá? Então, o que você precisa fazer? Então, é exatamente o consórcio para você produzir mais dessa área, entender o processo de estratificação, o processo de sucessão, tá? para poder fazer esse consórcio e plantar com o mesmo espaçamento do monocultura, produzindo mais na mesma área, produzindo 15 vezes mais na mesma área, então é possível ir no curso gratuito da agricultura e mudança na última edição, tá? Peça atenção que é a última edição, não vai ter mais edição do curso gratuito da agricultura e mudança esse ano, tá bom? Eu vou estar te explicando e trazendo os pilares, trazendo o que você precisa fazer, tá? para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixíssimo investimento, tá? Sem problemas com as pragas e com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. Já pensou você não precisar adubar? Já pensou você não precisar irrigar a sua plantação? Já pensou você investir muito menos e produzir 15 vezes mais? Então, eu te vejo aí na última edição do curso gratuito da agricultura e mudança, tá bom? Vai acontecer, deixa eu pegar o calendário aqui para poder falar para vocês, vai acontecer no dia dia 13 ao dia 20, tá? Dia 13 a 20, tá? Do mês 6 de junho agora, nós vamos ter aí a última edição do curso gratuito da agricultura e mudança, tá bom? Então, não perca, em breve nós vamos estar botando um link aqui para você escrever, para você fazer sua inscrição e participar, tá? E saber exatamente todos os passos, tudo que você precisa saber para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área, com baixo investimento, não ter problemas com as pragas e implantar com menos ou até mesmo sem adubação e irrigação. Beleza, pessoal? Perguntas, dúvidas, coloque aqui no chat que eu estou aqui para responder, para te ajudar a você produzir orgânico 15 vezes mais. Sítio Sankar, que está por aí, seja bem-vindo, Léo, Rose, Gene, Adriana, Batista, Sil, Júnior, sejam bem-vindos, bem-vindas. Beleza? Então amanhã nós temos aqui um encontro, tá? Nós temos aqui um encontro às 12h08. O Gabriel chegou agora, beleza? Sejam bem-vindos, Gabriel. Gabriel chegou agora e amanhã nós temos, ao longo dessa semana, de segunda a sexta-feira, nós temos live, tá? De meio-dia e oito com assuntos e temas especiais para te ajudar a produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá bom? E amanhã nós vamos falar agroforesta, como produzir agroforesta, produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Nós vamos trazer esse assunto, esse tema, tá? Como você pode produzir 15 vezes mais na mesma área na sua agroforesta, tá bom? Beleza, pessoal? E lembrando que a agroforesta é um dos pilares do método da agricultura e da abundância, beleza? Então, te aguardo. O que posso plantar junto com o quiabo? Muitas coisas. Você pode plantar alface, rúcula, agrião, mandioca, machixe, fruta, cenoura, beterraba, brócolis, berinjela. Você pode plantar um monte de coisa, né? Vai depender do quê? Do seu espaçamento, vai depender do seu foco de produção, vai depender desse processo, tá bom? E no curso gratuito de arquitetura e abundância, na última edição, eu vou te explicar melhor como que você faz o seu consórcio da abundância, tá bom, então fica aí atenta que em breve nós vamos estar colocando aqui o link para você se inscrever e participar dessa última edição do curso gratuito da abundância, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e já marquem na agenda de vocês aí, marquem na agenda de vocês aí, todos os dias, tá? De segunda a sexta-feira, às 12h08, meia-dia e oito, nós temos encontro marcado aqui na nossa live de aquecimento de preparação para a última edição do curso gratuito da abundância, beleza? Um forte abraço e até amanhã, a meio de oito, onde nós vamos falar como você pode produzir orgâncias 15 vezes mais na mesma área na sua agrofloresta, beleza? Um forte abraço, um excelente dia a todos.